É interessante porque a gente tá lutando MMA, né, então qual que é a minha estratégia? Eu não posso falar que eu vou finalizar ou nocautear ele, resumindo, o que sobrar pra mim eu vou fazer, tá, mas pra mim a verdadeira arte do jogo agora é mixar bem os dois, né. Eu não acredito que eu vou conseguir botar ele pra baixo sem trocar um pouquinho com ele e eu também não acredito que eu vou nocautear ele sem mostrar a intenção que eu tenho pra botar ele pra baixo, então eu tenho que mixar isso muito bem, né, e isso vai acontecer no decorrer da luta. O pessoal sempre dizia, ah, o Bellator protege ele pra ser o Anderson Silva do Bellator, né, o cara tava numa sequência impressionante de vitórias, aí pegou o Douglas Lima, conseguiu vencer no Espírito Decision, e depois ele pegou o Logan Storley, né, cara, que fez um jogo ali que talvez tenha te trazido alguns insights aí. O que que o jogo do Logan Storley, que venceu o MVP na última luta, trouxe pra você, assim, em termos de, não vou dizer fraquezas, né, mas pontos ali que você pode explorar no jogo do seu próximo componente? Eu acredito que o principal, o principal ponto que dá pra estudar dessa luta é justamente o grappling, né, ele deixou bem, o MVP bem exposto, né, que é um cara, sem subestimar, mas não é o cara mais difícil pra se colocar no chão, mesmo ele tendo boa envergadura, boa movimentação de pernas, é uma, é um caminho, né, então acho que o Logan Storley mostrou esse caminho, não só pra mim, mas pra todo mundo da divisão. E falando nessa questão, né, obviamente, você tocou no ponto que é nevrálgico, né, a gente sabe, basta olhar o currículo de vocês dois ali, né, cara, pra gente ter mais ou menos uma noção de que cada um vai objetivar, né, o Michael Venompejo tem 22 lutas, e tem 20 vitórias, 12 por nocaute e 3 por finalização. Goethe Amaus tem 28 mais 5, você tem 33 lutas, né, 28 vitórias, das 28 vitórias, 21 finalizações e 3 nocautes, né, então assim, fica mais ou menos claro qual o objetivo de cada um nessa luta, né. Exatamente. Você, você espera que ele traga, perdão, a pergunta que eu ia te fazer agora é o seguinte, sabendo do objetivo seu, né, obviamente, finalização, derrubar, você é muito superior a ele no solo e impede, te traz mais perigo. Você tá fazendo algo diferente nesse camp pra melhorar o teu takutown, melhorar com as quedas, você trouxe algum sparring diferente, você tá fazendo mais wrestling, o que você pode falar pra gente sobre o teu camp? Estou fazendo mais grappling em geral, né, não só wrestling, né, claro que tem bastante foco e bastante específico pra colocar a luta no solo, mas assim como qualquer luta, né, mas... porque esse é o meu jogo, né, eu não gosto de trair as minhas raízes, né, mas o meu foco sempre, Alonso, não só focar, assim, no óbvio, primeiro eu tenho que entender as minhas fortalezas, que é o meu Brasil em Jiu-Jitsu, e é a arte que eu represento, é a arte que eu amo de paixão, então o meu foco sempre vai ser finalizado. E eu sou um cara que eu me considero razoavelmente bom em, sabe, em catracar, nem que não esteja no solo a luta, a gente se abraça lá no meio do queijo ou na parede, eu consigo me virar bem, eu consigo fazer uma boa luta agarrada, eu consigo tirar a posição dali, então o meu treino, o meu foco é sempre não só colocar a luta no chão, mas catracar, porque eu sei que ali é uma situação confortável pra mim, e pra ele, né, que esse é o meu próximo aniversário, eu tenho certeza que vai ser muito desconfortável pra ele. Quando eu estiver descansando ali, ele vai estar cansando. Se você fosse sugerir, né, pros nossos parceiros aqui, que fazem a fézinha lá na Bat Combat, os caras fossem fazer uma aposta, e se eu fosse dar uma sugestão, obviamente a tua sugestão tem a ver com o que você está treinando e o que você espera pra luta, mas se eu fosse sugerir pros internautas do PVT, que seguem a Bat Combat, passam uma fézinha, levando em conta, serão três rounds, né, a luta terá três rounds, né, o que você pode dizer, porque na Bat Combat o cara pode apostar em resultado, decisão, finalização ou nocaute. Qual seria a tua dica? Poxa, eu tenho dois palpites, então, ou vai ser uma finalização no primeiro round, ou um nocaute no segundo. Esse é o meu palpite. Finalização, então, aí, galera, anota aí, hein, tá chegando, são só três semanas, hein, o homem já mandou a dica aí, ó, precisa fazer uma frazinha lá na Bat Combat. 50-50. 50-50, ou finalização no primeiro, ou nocaute no segundo, ou vice-versa. Não, finalização no primeiro e nocaute no segundo. E nocaute no segundo. Eu, que nem o palpite é 50-50, não sei qual que tem mais probabilidade. 50-50.